Fala galera! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Estou indo agora no correio Buscar um mercador de Henrique Chegou para o meu pai E vou levar vocês comigo rapidão Mais uma vez estou no intervalo do meu serviço Mostrando a minha rotina para vocês Mostrando o meu dia-a-dia Como é que é, como é que funciona e tal E eu espero que vocês gostem mano, tá ligado? Vai ser sempre videozinhos curtos assim, tá ligado? Não muito longos Para não ficar também um... Para não ficar também videos chatos, tá ligado? De assistir Pelo menos assim, videos curtinhos que vocês assistem rapidinho e já era, entendeu? Eu não tomo muito tempo do dia de vocês Vamos lá! 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 Tchau, tchau. Vocês viram ali, rapaziada? O cara jogou a bituca de cigarro ali no chão ali, mano. Agora imagina se é uma latinha de cerveja ou alguma coisa assim de plástico duro, entendeu? Aí pega no motociclista aí, machuca ou pode até matar, né, mano? Olha, eu já gravei um vídeo hoje, né, com esse novo ângulo da câmera aí. Eu quero que vocês deixe aí nos comentários aí, como é que ficou o novo ângulo da câmera aí, tá ligado? Eu botei um suportinho a mais aí, botei um suportinho a mais pra dar uma levantada nela, tá ligado? Pra ficar melhor. Aí vocês me dizem nos comentários se ficou bom ou não esse ângulo assim. Estamos aqui na Avenida Neoberto Leal. Na cidade de Balneário Vicão, no estado de Santa Catarina. Então, vamos lá. Então, vamos lá.